Minha filha, eu não te cobro, você não me cobra E a gente vive feliz o resto das nossas vidas É o HC e o K10, estoura Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Você não me cobra, eu não te cobro E a gente fica assim Quero você pra mim, só quero você aqui Rola ciúme, ninguém se assume, só mata a vontade e sai finim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time, come quente Vou te confessar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo, no meu coração cê cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre H7, camisa 10 Segura pai Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Você não me cobra, eu não te cobro E a gente fica assim Não quero você pra mim, só quero você aqui Rola ciúme, ninguém se assume, só mata a vontade e sai finim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time, come quente Vou te confessar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo, no meu coração cê cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende E tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende E tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Heitor Costa Na vibe do K10 Alô HC A CIDADE NO BRASIL